É isso aí pessoal, olha aí a academia Bluefit que realmente tá me ajudando aí a poder dar uma emagrecida e também vencer aí as sequelas da chikungunya. Como falei pra vocês, eu tive chikungunya e é algo assim terrível, principalmente pros pés, pros joelhos, pras mãos, pros quadris, ou seja, todas as suas articulações. Então, teve o ano da pandemia, né, academias fechadas, depois reabriram e eu também tava com a chikungunya e só podia fazer exercícios leves, né, pra começar. Então, voltei pra academia, já era da Bluefit, né, já há alguns anos, parei e teve a pandemia também, né, e aí voltei e tô fazendo. Sei que pelo menos duas a três vezes por semana eu vou na academia e esse plano aqui é legal, porque essas academias, que nem Smartfit, essas academias que tem aí tantas pelo Brasil, né. Legal que essa academia você pode ir, no caso eu pago o plano que você pode ir em qualquer filial. E tem uma, uma filial da Bluefit aqui em Santos, que ela é 24 horas sempre, inclusive em feriado, domingo, é, essa aqui ela tem uma parte de 24 horas, mas feriado ela só abre uma certa hora. Mas a Bluefit da praia, por exemplo, que de vez em quando eu vou, porque eu tô inspirado pra ir num domingo, né, às vezes. E a academia da praia funciona 24 horas, mas eu não faço, assim, nada extraordinário, basicamente é esteira, né, de 40 minutos aí, pelo menos. Assistindo um videozinho aí pelo celular, né, e coloco o celular com fone Bluetooth, agora vou ter que arrumar outro fone, porque o meu perdi, né, andando pela praia aí. A gente põe no bolso, enfiei na roupa, e põe um foneinho, assiste um videozinho, então, rapidinho aí você faz tranquilamente aí, 40 minutos de esquerda, depois eu faço algumas, alguns aparelhos aí pra poder fortalecer as pernas, principalmente, né, braço um pouquinho, nada muito forte, né, devido aí a chikungunya, e também essa possível hernia aí, umbilical, abdominal, sei lá, então não dá pra fazer um esforço muito maior. Mas, olha, eu me senti muito bem, vale a pena aí o investimento e a dedicação de tempo, porque eu me senti, tô me sentindo bem melhor do que antes. Acho que vale a pena a gente fazer aí, cuidar um pouquinho. Ah, inclusive, eu uso esse relógio aqui, que nem o Apple Watch, né, só que eu, como eu sou muito, assim, de me empolgar, depois de deslargar, né, então eu não quis investir num Apple Watch, num relógio desses mais sofisticados, e comprei esse aqui, a Amazfit, que eu sei que pertence a Xiaomi, né, ele é aquele modelo mais básico, tem o, é de plástico, a pulseira, mas o legal é que, olha o seu Hugo! Ô, com esse senhor, eu sempre brinco com esse senhor aí, seu Hugo, ele, esse relógio aqui, tem um aplicativo no celular, deixa eu ver se vai dar pra ver. Então ele monitora, eu, por que que eu não quis investir muito? Porque esse relógio custa uns, tem modelos mais caros, né, então você entra aqui, no aplicativo, e você vê, olha, ele monitora o teu sono, ele monitora as suas atividades, se você fizer uma, tá na esteira ali, na academia, ele monitora também, e recebe também as mensagens do celular, por exemplo, WhatsApp, SMS, você vem direto no celular, daí vem direto no reloginho, Então, é um relógio com preço razoável, né, levinho, pra quem não tá mais acostumado a, a comprar, como é que se diz? A, a usar relógio, né, que eu já me desacostumei de usar relógio, aí você vai usando aqui, e ele te dá dicas das suas atividades físicas, e incentiva você. Então, esse relógio também tá me ajudando muito, controla o abatimento cardíaco, que é importante também, se você tá fazendo a cadeira, a esteira, você não pode ultrapassar a sua capacidade de coração, né, então, é bom usar um relógio aí. Opa, valeu, obrigado. Obrigado, agora eu tô, depois eu vejo aí. Obrigado, querido, obrigado. Vendedor de mel, no sul de Minas. E aí, você vai monitorando, esse pai aí, que é atividades, né, o sono, o peso, né, 93.6, o índice, então, eu ainda tô aí no obeso 1, o ritmo cardíaco, que é legal você saber, né, vale até como uma espécie de router, né, aquele que você coloca no corpo aí. Os passos e as atividades aí, que eu tô com atividade hoje normal, porque eu andei bastante. Enfim, a gente vai cuidando da saúde aí, porque, se não, pode ser tarde demais aí, né. Ok? É isso aí, pessoal. Valeu, grande abraço e até a próxima.